Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou a Jennifer André e eu vim trazer para vocês mais uma resenha maravilhosa e de um produto maravilhoso, que é a loção hidratante da Nativa Espada Boticário. Todo mundo que já, se não tem, quer ter esse creme, é uma sensação, é o creme mais vendido, é o melhor creme da Boticário em torno de venda. E, gente, lembrando, eu estou falando errado, não é creme, é loção, porque creme é mais consistente, ele tem uma durabilidade maior para pessoas assim como eu gasto muito, que usam diariamente, é melhor creme. A loção, ela já rende um pouco menos. Eu tenho a loção, eu comprei essa loção nutritiva desodorante, ó, nutre profundamente a pele, pele protegida, ó. Loção nutritiva na Nativa Espada é enriquecida com óleo puro de quinoa, que aumenta a produção de colágeno e previne a perda de elasticidade. Então, você está fazendo um tratamento super nutritivo para a pele e super importante, que é bom você sempre, gente, usar um creme, uma loção diariamente. Gente, olha pra vocês verem, porque que pra mim não compensa eu ter loção e sem creme. Em dois meses, eu usando diariamente, já usei isso aqui tudo, eu tenho só isso aqui. Mas vale muito a pena, o efeito da pele fica brilhosa, macia e cheirosa. É loção desodorante, porque previne sudoreses ou dores da pele. Então, se você tomar um banho e passou, você fica feliz e cheirosa o resto do dia. Vocês podem comprar, eu falei, o refil, então vocês compram o pote uma vez, já ajuda a natureza também, começam a usar o refil, colocando o refil aqui dentro. E o cheiro, gente, é muito gostoso. Bom, tem a travinha de segurança, né, que vocês podem deixar em qualquer lugar, até evita a criança mexer. Ela tem uma corzinha mais um pouco roxinha, né, puxada com roxo, mas ainda é creme. E o cheiro, é um cheirinho de ameixa, parece um cheiro de óleo também, que deixa a pele macia e bem aveludada. Eu sinto logo a diferença, eu sinto o passo, ele é bem fresquinho também. Ah, as pessoas falam, ah, eu não gosto de creme, deixa a pele oleosa, a pele pesada. Esse aqui, eu, tudo bem que eu tenho costume de usar, mas esse aqui eu não sinto isso, eu já senti com outros, com outros hidratantes. Pra quem é assim, gente, eu recomendo mesmo a loção em vez do creme. Porque o creme é mais consistente e pesado, mas com peles secas também. Super fresquinho, amei. O valor, eu acho, gente, sensacional, é caro, mas eu acho muito justo, se você tem uma condição de comprar, de você estar fazendo. Agora, se você não tiver, fica por dentro do Boticário, sai bastante oferta, bastante interessante. Então, a resenha hoje é bem breve. A Nativa Spa, e não sabe, você consegue o Body Splash disso aqui, você consegue produtos pra cabelo, a Nativa Spa, de cada aroma, né. Seja mexa negra, baunilha, caviar, ela tem toda uma linha completa, tem a Rose, Nutri Rose, tem um monte. Gente, eu não consigo lembrar, é muita coisa interessante. Então, vale a pena vocês dar uma conhecida na Boticário, na linha Nativa Spa, que é tudo voltado pra produtos naturais. E pra cuidados com o corpo e a pele, cabelo. Gente, super recomendo, amei, valeu a pena. Gente, o povo fala, e esse creme é bom e realmente é. O cheiro é maravilhoso, a sensação na pele é maravilhosa. Eu gostei e espero também que você, e se você gosta da Nativa Spa, comenta se você é fã da ameixa negra, comenta aqui também. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no vídeo. E pra quem gosta de resenha, meu canal é conteúdo de beleza, vídeo todo dia às 11 horas da manhã. Então, se inscreve e participa aqui. Beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!